Olá pessoal, então como votar na Nonijan 8? Lembrando pessoal, qualquer pessoa pode votar por aqui, qualquer um pode vir aqui, ver os jogos, votar, dar feedback, aliás, mesmo que você não participou, eu aconselho você a jogar os jogos na galera, você vai ter uma noção do que dá pra ser feito, o que não dá pra ser feito, como que estão os jogos, é bacana, e dê feedback, pessoal. Receber feedback no seu jogo é muito, muito, muito gratificante mesmo, porque a galera se dedica muito pra fazer os jogos, ok? Mas vamos lá, primeira parte, vocês vão ter essa planilha aqui, que é um template dos votos, é esse daqui o voto que vai contar, ok? O voto do It não conta, se não é obrigado a votar nele, mas vota também não tem problema, não é nem o fim do mundo, tudo bem? Qualquer pessoa pode votar, o da planilha é só quem participou. Como funciona? Você vai ter que votar ao todo em 15 jogos, 10 jogos o It vai te dar, eu vou mostrar essa parte daqui a pouco, tá? E 5 jogos você pode escolher, tipo, tem jogo que você quer jogar que não tava na sua lista, joga esse, ok? Ou de repente você não tem nenhum jogo que você quer jogar, você pode vir aqui, ó, esse daqui, ó, que são jogos que precisam de voto. Então, tipo, você votou nos seus 10 e não tem nenhum jogo que você quer jogar em específico, clica aqui, vê os jogos que precisam de votos, os que tem menos votos, e vota neles, ok? Lembrando, só você precisa dar feedback pra todos os jogos que você votou. Como funciona a votação? Seguinte, você vai pegar essa planilha, você vai criar uma cópia dela, então você não vai editar, isso aqui você nem pode, você vai clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia. E aí, aqui é a sua cópia, pronto, clica aqui, fazer uma cópia. Você pode mudar o nome e fica a seu gosto, você faz como você quiser. Pronto, isso aqui é a minha cópia que eu posso editar. E aí você vai ver seus jogos. No meu aqui, pessoal, não tá aparecendo, mas na prática vocês vão ter uma lista de jogos. Deixa eu voltar aqui nas Submissions. Quando você estiver na página de vocês, vocês vão ter que ter isso aqui, ó. Isso aqui é uma lista de jogos que você tem que jogar. São 10 jogos nessa lista. Você vai votar em 15 ao todo. Terminou seus 10 jogos da lista, aí você pode escolher outros 5 jogos pra votar. Tudo bem? Aí clicou aqui, ele vai te dar seus jogos. Então o primeiro jogo que tem que votar é esse Steel Steel. Beleza. Vou vir nele, vou baixar o jogo, eu vou jogar ele, joguei tudo bonitinho. O voto aqui eu não preciso dar, não é problema. Mas o feedback eu tenho que dar, pessoal. Aí você vai dar um feedback no jogo. Lembrando, feedback, pessoal, não é falar gostei do jogo, ele foi divertido. Foi tipo, nossa, eu achei ele muito ruim, devia aparecer mais com GTA. Isso não é feedback, pessoal. Feedback é você falar elementos do jogo que você gostou, que foram interessantes, ou que você acha que podiam melhorar, problemas que o jogo teve, essas coisas. Tente dar um feedback que é construtivo. Lembrando, pessoal, todo mundo aqui é desenvolvedor de jogos. Pense que tipo de feedback você acha que é agregar pra você como desenvolvedor, ou que pode agregar pra ele. Eu até peguei um exemplo de feedback aqui, que é o do Renato. Be bom água, ele dá uns feedbacks muito bons. Aí você vê que ele separa nos elementos da Jean, que é o engajamento, o uso do tema e a composição artística, ele coloca sons, game feel, e ele dá um feedback bem detalhado. Se quiserem, dêem uma olhada no feedback dele, tá bom, pessoal? Continuando. Onde você consegue essa planilha? Eu vou colocar ela aqui, eu ainda não editei a página, mas eu vou editar e vai estar aqui na frente, o link da planilha. É só clicar nele que você vai receber ela. E aí você jogou o jogo, joguei o jogo, dei o feedback, eu vou votar nele. Eu posso votar aqui, eu voltei aqui, mas o voto aqui não é importante, então dá seu gosto. Aí depois você vai vir na planilha e vai procurar o seu jogo. Ela tem ordem alfabética, tá pessoal? Então é só achar o jogo, que é aqui, still, still. E aí eu vou dar engajamento, a nota é de 0 a 10. Evitem números quebrados, sabe só? Porque tinha gente que tava tipo nota 7,25, 23, umas coisas assim, sabe? Tipo, vem todo o número inteiro. Não é fim do mundo, sabe? Aí, tipo, o engajamento, eu achei o jogo bem engajante, foi bem divertido, eu fiquei estimulado jogando ele. 10. Uso do tema. Ele usou muito bem o tema, eu gostei bastante. 10 também, posição artística. Ficou bom, o jogo tava muito bacana, a parte artística complementou o jogo. 10 também. Pessoal, pelo amor de Deus, não sejam chato com nota. 10 não é perfeição. 10 é uma coisa muito bem feita, ok? Não se estresse, porque tem gente, às vezes, que tipo, ah, não, 10 é um jogo perfeito. E já que não existe jogo perfeito, eu não vou dar 10. Então, por que que existe a nota 10, se você não vai dar 10? Tipo, não faz sentido. Enfim, vamos tentar ser mais positivos, sabe, pessoal? Fez, você votou em todos os seus jogos. Lembrando, são 15 jogos, pelo menos. Se quiser votar mais, vote. Não tem problema, mas tem que dar feedback pra todos os jogos. Você votar, tá, pessoal? Isso é importante. E o seu feedback, ele entra pra sua nota. Então, a nota disso daqui não é tudo. Então, se você deixou de dar feedback, você perde pontos. Pode até ser desclassificado. Se você deixou de votar, você definitivamente vai ser desclassificado também. Então, pense nisso, tá, pessoal? E aí, alguém fala, não, mas devia ganhar o melhor jogo. Não devia ser quem deu o melhor feedback. Mas, pessoal, o objetivo das Noni e Jans é que todo mundo se torne um desenvolvedor melhor. E pra isso, a gente tem que fazer uma coisa mais de comunidade, dar feedback. Receber feedback é essencial. Então, ganha quem foi o melhor membro e fez um jogo muito bom. Ok? Terminou de fazer seus votos, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em arquivo, compartilhar. Aí você vai colocar compartilhar com outras pessoas. Aí ele vai começar a carregar isso aqui. Onde está restrito, você vai clicar aqui e vai colocar qualquer pessoa com o link. Isso é importante, pessoal. Se não, eu não consigo ler, tá? Copiar link. Concluído. Importante. Se você está em equipe, você pode dividir os feedbacks dos votos com o povo da sua equipe. Porém, no It, quem deve postar o feedback é a pessoa que enviou o jogo. Então, tipo, eu enviei meu jogo. Eu pego o feedback de todo mundo da minha equipe e vou colocando nos jogos. Aqui na planilha é a mesma coisa, tá? Então, você vai fazer tudo, vai votar. Coloca numa planilha só. Depois você vai na sua postagem. Aí eu vou vir aqui no curso. Vou vir na parte do projeto. Eu aconselho você procurar a sua postagem mesmo, sabe? Tipo, a minha postagem foi essa daqui. Tipo, essa aqui é a minha postagem. Tudo bem? Aí eu vou colocar aqui. Meus votos, professor. E vou colar. Ok? Muito importante. Pessoal, eu vou reprovar o seu comentário. Ou seja, ele não vai aparecer para mais ninguém. Por que que eu vou reprovar o comentário? Porque os votos são secretos. Então, ninguém vai ver seus votos. Tudo bem? Ok? Então, eu vou receber seus votos. Vou reprová-los. Como você sabe que você enviou? Quando você clicar em enviar, você vai ter enviado, pessoal. Não tem muito segredo. Ok? Enviou os votos. Para mim, eu vou computar eles todos. E aí, no final da Game Jam, eu vou fazer os vídeos jogando todos os jogos com os resultados. Tudo bem? Isso pode levar um pouquinho de tempo, porque dá trabalho fazer isso tudo, tá, pessoal? Então, é isso. Se tiver qualquer dúvida, comente. Pelo amor de Deus, pessoal. Tá com alguma outra dúvida? Também vai no nosso Discord. Um monte de gente já participou de várias Game Jam do curso. Já sabe como é que faz. Por favor, pessoal. Votem nos jogos. Nem feedback. Na última non-edião dos jogos que vai ficar no top 3, com certeza, foi desclassificado. Porque não votou. Então, é importante fazer isso. É muito importante mesmo. Tá bom? Boa sorte a todos. Parabéns a todos que participaram, que conseguiram fazer os jogos mesmo. Eu sei quanto trabalhoso que isso é. E eu esqueci de arrumar a data aqui. Eu vou arrumar a data aqui antes de enviar pra lá. Mas faz parte. Eu sou velho. Eu copiei outro, né? Enfim, até mais, pessoal.